Você realmente foi um grande amor que eu tive na vida Momentos felizes que juntos tivemos jamais morrerão Viverá comigo, talvez por castigo, porque muito amei Sem pensar que um dia você trairia Eu que tanto lhe quis ver Só peço adeus para o meu perdão Por esta vingança que tragou serrada no meu coração E jamais verá a luz dos olhos meus Porque materialmente você é ingrata para mim morrer Você realmente foi um grande amor que eu tive na vida Momentos felizes que juntos tivemos jamais morrerão Viverá comigo, talvez por castigo, porque muito amei Sem pensar que um dia você trairia Eu que tanto lhe quis ver Só peço adeus para o meu perdão Por esta vingança que tragou serrada no meu coração Que jamais verá a luz dos olhos meus Porque materialmente você é ingrata para mim morrer Para mim morrer E até a luz dos olhos meus Porque materialmente você é ingrata para mim morrer E até a luz dos olhos meus E até a luz dos olhos meus